E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, vamos invadir o bunker Vamos com tudo aí galera, vamos invadir o bunker pelado, somente de cueca galera, olha isso daí ó, tô com esses armamento aí, beleza Mas não vou ter armadura nenhuma, vou só de cueca, vamos partir com tudo lá pra baixo galera, mas antes de eu começar essa invasão aqui de cueca galera Eu gostaria muito de pedir pra vocês o like, a inscrição de vocês, valeu, dá essa moral aí porque o tubarão tá precisando, valeu Tá ajudando demais, aí o feedback de vocês tá sensacional, então galera, brota o like, se inscreve no canal se não for inscrito, coloca hashtag inscrito novo Vamos lá, vamos invadir com tudo aqui galera, vamos lá, que a gente vai fazer o que, vamos começar aqui embaixo pelo sagão aqui Galera, lembrando que eu não vou abrir baúm nenhum, não vou abrir armário nenhum, porque eu tô sentindo que tem um esqueminha aí Entendeu? Se a gente deixar as paradas pra trás, beleza? Vamos abrir a parada aqui, vamos abaixar aqui, vamos ver se, ó, é baixar cara, não é apertar ali não Vamos ver se a gente detona logo esse otário aqui por trás aqui galera, quero fazer o mais rápido possível, valeu? Essa invasão aqui, não quero perder muito tempo não, tá maneiro, 100% aqui Cadê? Vamos pegar o nosso racha cuca aqui ó, vamos pegar logo esse otário aqui ó, beleza? Olha isso galera, vamos ver se ele não vê a gente pelo cantinho né? Ó, vamos apertar aqui, não viu a gente, já era, já tomou um dano violento pra essa moleque Show, rapaz, mas ele tira muita vida da gente cara, muita vida da gente mesmo, sem a nossa armadura, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar de novo aqui a parada aqui Vamos comer uma cenoura aqui ó, vamos ficar 100% aqui galera, 100% Vai ser difícil aqui hein, porque tira muita vida nossa Então aqueles gordão lá galera, vão matar na bala, vão matar na bala, não tem jeito Beleza? Show, ih moleque, aí sim Ah, eu falei que ia dropar eles, mas vamos lá, vamos passar direto aqui, não vamos pegar nada galera Não vamos pegar nada, não vamos pegar nada Pra gente poder fazer um esqueminha aqui, que eu percebi Teve um vídeo que eu fiz e deu bom hein galera Teve um... eu senti firmeza, curti pra caraca Infelizmente eu não trouxe o ar, porque eu não sei o que tá acontecendo Cara, meu gravador tá dando problema, entendeu? Mas, beleza, vamos lá, depois vocês vão ver o que eu vou fazer aqui Vamos lá, show galera, olha isso, beleza, show Não deu porrada nenhuma na gente, vamos comer uma cenoura aqui Beleza, 85 de vida, vamos lá, vamos descer aqui galera Andar 2, vamos zerar o andar 2, somente de cueca galera Deixa no comentário se a gente consegue zerar o... o terceiro piso só de cueca galera, só de cueca Eu invadi a floresta só na mão, entendeu? Floresta só na mão Tô fazendo vários testes aqui galera, o que eu vou fazer aqui galera? Aqui vai ser meio complicado, que vai vir um montão de uma vez Eu vou meter o facão aqui galera, vou meter o facão aqui Que eu não quero perder sangue aqui não, vamos lá Vamos lá no sapatinho aqui no miudinho Vamos sapecar geral aqui, opa Essa irmãozinha aí galera, essa irmãozinha aí Querendo se focar galera, olha isso Beleza, vamos apertar aqui ó Já vai vir geral aqui, vamos sapecar geral Vamos deixar aqui na automática aqui Que a gente controla a nossa vida aqui de boa, beleza Vou comer a parada aqui, já vai 100% galera Olha isso, eeeh moleque O izumbi tá batendo doído hein O izumbi tá batendo doído, show O que a gente faz agora? Vamos lá, comer a cenourinha aqui, ficar 100% Galera, é complicado aqui hein galera, é complicado mesmo Beleza, vamos o que? Vamos colocar o racha cuca aqui galera Vamos lá, abaixadinha aqui, vamos esperar aquele... Aquele izumbi grandão vir pra cá, cadê ele? Olha ele ali galera, tem que esperar ele vir pra cá, valeu? Vamos fazer o seguinte, vamos esperar ele vir pra cá Não, vou botar logo a minha nossa pistola aqui pra gente pegar logo esse zumbi aqui cara Entendeu? Não tem jeito, abre logo aí ó Mete o pé pra cá ó Show Vamos matar logo esse grandão aí ó galera Aí ó, tem que tomar cuidado aqui que... Aqui anda pouco E toda vez que vem o frenético pra mim galera Dá problema cara, dá problema quando vem o frenético aqui Vamos comer uma cenoura aqui, já vamos pegar logo o racha cuca aqui Pra gente pegar logo aquele grandão lá Olha, ele deu a volta, ele foi pra lá galera Vamos ver se a gente consegue ir atrás dele ali ó Já sapecar ele sem chamar a atenção do verdinho galera Vai chamar a atenção do verdinho Vamos pegar os dois juntos de uma vez, vamos pegar os dois juntos de uma vez Opa, não chamou não hein galera, não chamou não Beleza, show Mete o pé Quanto ele arranca de vida da gente? Arranca 20 galera, 20 A gente nesse esquema aí, mas já sapecamos ele bonito Beleza, show, 90 aqui de vida aqui Vamos lá, cartãozinho, não vou dropar nada hein galera Não vou dropar nada Vamos ver esses grandões aqui Esse daqui galera, como tem dois, vou chamar na pistola Vou chamar na pistola Beleza Botar na automática aqui galera Opa, quase que eu morri Ó, show, show de bola Beleza Vamos lá galera, vamos lá Vamos botar aqui a paradinha aqui É galera, quando vem um montão assim é complicado hein Papo 10, vou de facão Vou de facão aqui pegar esse otário aqui Beleza, show Depois eu vou fazer um vídeo, porra, pegando todos os recursos aqui galera Porque essa vai ser a estratégia, beleza Galera, dá para matar o gigante frenético só na... Caraca, eu partindo no meio Só na... Na flecha cara, mas porra, perde muito tempo Perde muito tempo Beleza, vamos devagarinho aqui no sapatinho aqui Ó galera, ó, vamos ver se ele não consegue ver a gente aqui Já era, esse aqui já arrancamos o cucurupo dele Veio outro aqui, a gente foi um, beleza Top galera, top E aqui galera, e aqui não tem nada, beleza Vamos passar por aqui Olha isso Aqui ó, já veio, já veio ali, não vai ver a gente Não tem jeito Não viu não hein galera, não viu não Ó, viu sim Não deu, não deu galera Não deu mesmo, beleza, show E esses grandões aqui galera Vamos ter que comer aqui Rapaz, vamos comer a cenoura aqui Vamos ficar full aqui De pistola galera, vamos de... De pistola, vamos de pistola aqui nesse otário aqui Beleza, show Esse aqui a gente vai matar só na flecha Só na flecha galera Só na flecha, ó Show Muito top galera Muito top, porque tiver atrás da grade Mas na flecha mesmo A gente não perder recurso aqui hein galera Show Ó, caiu ali de ralo ali, beleza Agora vamos colocar nossa... Nossa metraca aqui galera Vamos abaixar daqui Uma abaixada aqui Vou colocar no automático aqui E ficar ligeiro Não pode dar mole aqui Calma filhote, já matou geral Bichinho ficou nervoso Bichinho ficou nervoso Vamos lá, vamos comer aqui Caraca, dá muito tiro Cara, dá muito tiro E tem muita vida Já vamos ver aqui Vamos logo pegar esses otários aqui Ó Ó Vamos meter o pé pra cá galera Que eu vou pegar e botar no automático aqui Rapidão Matamos rapidão aqui Show de bola Temos muita munição aqui ainda Temos Vamos pegar aquele frenético lá galera Vamos pegar aquele frenético lá logo Só na bala Só na bala aqui Já era, já era Caiu garoto Caiu aí Opa, essa daqui a gente já não usa mais hein galera Já joga pra cá Porque a gente precisa de Tem que comer uma cenoura aqui hein galera Tem que comer uma cenoura aqui Beleza, show Estamos destruindo tudo aqui Só no braço galera Só no braço Então vamos jogar aqui Nossa flecha pra cá Que a gente tem que destruir Aquela torreta lá galera Vamos lá naquela torreta lá Depois a gente volta A pegar o baú hein galera Entendeu Vamos ver aqui o bunker Aqui só De cueca galera Só quando estivesse na praia Beleza Show Aqui tá o Big One aqui ó Quando vai ser liberado ele aqui Eu não sei Teve um bug aí Que a galera Pegou ele Ah não, é o grandão lá Que tá Pensei que Ó a torreta galera Ó Show Na paciência Valeu Deixa eu ir no automático aí Que eu Olha isso galera Ó Pera aí, pera aí Vou tirar do automático aqui Porque tira mais vida O automático tira menos vida né Olha isso ó Tiramos 6 Vai a vida toda aqui hein galera Vamos ficar aqui Não tem problema Certo galera Certo Vamos matar aquele zumbi todo ali Só na metraca hein galera Só na metraca Vamos lá Eu não quero perder tempo aqui Entendeu Tem vários e-mail aí Geraldo apostou aí Como é que mata o frenético Com uma flecha Entendeu Lembrando que esse frenético Que fica aqui atrás da torreta Aqui galera Ele Ele é rápido hein Então vocês tem que tomar Um cuidado muito grande Beleza Vamos lá Vamos lá Eu quero ver se eu consigo pegar Um bastante cupom aqui Pra abrir de novo galera Pra abrir de novo Eu não contei quantos Que eu tenho vermelho Cara Mas não sei galera Não sei se nessa invasão aqui Verando todos os andares Eu vou conseguir hein galera Vamos lá galera Brota o like de vocês aí Olha a torreta Como é que fica cheio de flechas Galera É muito impressionante Cara A flecha bate em cima do outro Cara o gráfico desse jogo Tá de arrepiar Cara De arrepiar mesmo Vamos lá Isso aí Beleza Ih galera Morreu Não acredito Galera Vocês viram isso Que isso cara Vou colocar Revisei aqui E vou voltar lá Cara Impressionante Que mole que eu dei Cara Eu conversando com vocês Acabou Malandro Eu deixei no automático Ele foi Ele foi lá Beleza Vou fechar aqui galera Já volto já Opa Chegamos galera Sem cantoria Vamos lá Pega a nossa 12 aqui Vou gastar 12 na torreta Só de esculacho galera Só de bolação Vou largar 12 na torreta Beleza Eu quero pegar logo Aquele gigante frenético Ali também né Quero pegar ele com a 12 ali Olha isso Quantos corpos Tá no chão galera Quantos corpos Nós temos no chão galera Vamos lá Vamos com tudo aqui Beleza Que que eu entrei aqui Cara Perto aqui Show Vamos lá Vamos lá Opa Isso aí galera Isso aí Vamos ver É moleque Vamos pegar ali Vamos pegar aquela torreta ali galera Vamos pegar aquela torreta ali Devagarinho Vamos ver ali Vamos ver se ela Opa Nosso corpo tá ali Show Porra Um tirambasco nela Ela ainda acertou a gente Galera Ela ainda acertou a gente Beleza Equipar Vamos Equipar aqui com a Metraca né Vamos equipar aqui Facão Comida Beleza Vamos lá Vamos com tudo aqui hein galera Vamos lá que Aqui nós é insano Galera Que mole que eu dei hein galera Que mole que eu dei Beleza Bota a 12 aqui Show Show de bola Vamos lá Vamos lá Cadê Eu trouxe duas 12 Ah não Eu trouxe Essa daqui Essa daqui A gente vai matar todo mundo ali Vamos jogar pra cá Beleza Show Galera Minha parada de Ah tá Aqui minha parada de comida Que isso Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo ali Vamos pegar logo aquele Já era Já vamos sapecar todo mundo aí galera Show Já era Aqui nós é violento Aqui a gente não tem miséria A gente é violento mesmo Agora vamos pegar com o facão aqui Vamos pegar aqueles dois Zumbi que tem ali Tem dois ali né O 3,2,1,1,1 Vamos lá Vamos com tudo aqui Que aqui A gente é carne de pescoço mesmo Já arranca o coração dele aqui Já era galera Só de cueca galera Só de cueca mesmo Infelizmente Acho que Beleza Vamos ver aqui Come aí Uma paradinha aí Come a cenoura aí Show 100% Aqui galera O que a gente tem que fazer aqui Galera Não tem jeito Aqui vai ter que ser de De metraca Aqui vai ter que ser de metraca Beleza Show Vamos deixar aqui no automático aqui E controlar Nossa Show Show de bola 100% aqui galera Agora aqui tem que ser de 12 Cara Aqui Nós temos que tomar muito cuidado Por que galera As vezes ele fica aqui na porta Ó Tá longe Vamos lá E a paduja E ele é aquele rapidão Galera E moleque E agora galera E agora Caiu Caiu esse rapidão Deixa a gente Por como Nervosão Vamos lá Vamos trocar aqui pelo Pelo facão mesmo Beleza Show Vamos passar por aqui Galera Vamos passar por aqui Vamos ver o que tem aqui Para a gente Vamos ver o que tem Para a gente aqui Caralho Tem aquele zumbi todinho ali Tem aquele zumbi todinho ali É galera Vamos dar a volta Vamos dar a volta Vamos dar a volta Não vamos encarar eles agora não Beleza Vamos encarar eles agora não Porque Aqui nós já pegamos os dois daqui Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui Aqui tem esses dois pangarezinhos aí Beleza Show Já detona eles aí Top Rapaz Rancamos com o curuco dele aí Bonito Agora a gente tem que ver O que tem aqui galera Agora aqui Eu não lembro o que tem aqui Mas vamos comer uma cenoura aqui Para ficar full Beleza Vamos lá Aperta aí Aqui não tem nada Aqui tem uma paradinha aqui Beleza Show Vamos lá E aí a vira indo embora Que isso cara Vamos trocar aqui a parada aqui Para a maçã de serra aqui Beleza Pegar a lagoeira aqui Olha galera Já era Show Quase que eu morro galera Quase que eu morro aqui De bobeira aqui Pô Essas armas é muito lenta Porra Dá até nervoso Dá até nervoso Dessas armas aqui Aqui tem um frenético aqui Vamos abrir logo essa parada aqui Vamos deixar aberta aqui galera Vamos deixar aberta a parada aqui E vamos matar logo esses grandão aqui Vamos matar logo esses grandão aqui Que a gente Depois pega só o frenético ali Vamos matar de que galera Vamos matar de que Vamos matar de De glock Não tem jeito Vamos matar de glock aqui Cara Aqui tem dois O que eu vou fazer galera Vou botar uma Uma cheia aqui Beleza Show Show de bola Vamos lá Vamos entrar ali Vou botar no automático Isso aí Isso aí garoto Isso aí Sapeca ele Bonito É moleque Caiu já Caiu Agora a nossa glock Está bonita aqui Galera Caraca Aqui a gente tem que tomar cuidado Vamos comer aqui Para ficar 100% Vamos lá Beleza Mete o pé Mete o pé Para cá A glock é boa Que a glock Ih rapaz Fiquei sem visão ali A glock é boa Que ela Ela dá vários tiros Rápido Já vai cair Show de bola Show Tomo bem na fita Tomo bem na fita Já matamos geral Beleza 95 aqui Tem uns baúzinhos Acho que se eu não me engano Só falta aquela parada Para a gente zerar o bunker Ih moleque Quase que eu dou mole Aqui rapaz Vamos comer aqui Beleza Show Vamos colocar essa parada Que essa parada aqui Dá bastante vida Deixa eu ver como é que Eu vou matar eles ali Com o que Vou matar de 12 Vou matar de 12 Vou matar de 12 Galera Deixa eu ver Deixa eu ver se eu vou de 12 Eu vou de glock Agora eu tenho que ver aqui Vou de 12 Vou de 12 Vou botar no automático Aqui E vou matar geral Olha 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 que lindo Só explodiu E o gordão Puta merda Esqueci do gordão Galera Porra Tubarão Tá muito mico Muito mico Vamos reviver aqui Porra Vou voltar já já Ó galera Chegamos aqui Um dia de noob Galera Um dia de noob É brincadeira não Cara Brincadeira não Vamos entrar aqui Beleza Show Vamos ver aqui Cadê o Ó Já era Tá vindo O O frenético aí Cara Que mole Galera Que mole Cara Esqueci do frenético Já era tarde Mas caiu aí Vamos pegar nosso corpo Aqui Nosso corpo Caí da cruzinha Beleza Show Pega a mochila Vamos jogar a parada Para cá Beleza 12 Vamos jogar tudo Para cá Vamos pegar tudo Que tem direito Aqui Pegamos tudo Que tem direito Aqui Beleza Show Estamos com a 12 já gasta Aqui Vamos jogar a parada Para cá De comida Aqui E vamos que vão Galera Acho que zeramos Aqui Não tem esse espaço Para abrir aqui Ainda Galera Então Aqui A gente tem que tomar cuidado Foi aqui como rir Galera Ah não Não Vamos lá Baixadinho aqui Ó Ó Ué Não pega ele Vamos lá Show Show de bola Isso aí Tira 70 de vida É muito dano É muito dano mesmo Galera Galera é o seguinte Agora aqui Vocês estão começando No jogo É muito simples Ó Pegou Atirou 11 Tirou 11 Ó Ó Tirou 14 Tirou 15 Pressiona aí Deixa uns 3 segundos Tirou 18 Tirou 18 Ó galera Só no arco Não vou gastar Vou matar ele todinho Aí assim Ó 15 Beleza Então ó galera Ó A maldade aí Galera Não vou ficar perdendo tempo Aqui não Porque só está faltando Essa parada Para a gente zerar aí Então vamos lá Vamos logo dar De Teco de De metraca aqui nele Aqui Vamos equipar aqui Beleza Show Vamos lá Ó Matar logo esse otário Aí beleza Show Show de bola Caiu galera Caiu aqui na nossa frente Zeramos o bunker Beleza Zeramos o bunker Show Show de bola Acho que zeramos hein galera Não ficou nada para trás não Beleza Vamos voltar aqui Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Invadindo o bunker Só de cueca Infelizmente Tive duas mortes aí Dois vacilos ridículos meu Mas tamo junto Abração Foi E aí E aí O que é isso?